Polícia Gaúcha prende 119 suspeitos nos dois últimos dias. Também foram apreendidos 10 adolescentes supostamente envolvidos em crimes. Bom, esses são os números da Operação 48 Horas que foram divulgados esta manhã pelo Departamento de Polícia Metropolitana. A operação aconteceu simultaneamente nas delegacias dos 20 municípios que fazem parte do Departamento de Polícia Metropolitana. Além das prisões, a polícia também apreendeu armas, veículos e drogas. Entre as armas apreendidas está um morteiro de fabricação militar que estava com uma pessoa que foi presa em Sapiranga. O preso teria ligações com uma quadrilha de assalto a bancos. A Operação 48 Horas envolveu 1.400 agentes. Vejo sucesso, 119 prisões, cerca de 10 a 15 menores também tirados de circulação, todos já encaminhados ao sistema prisional e agora retoma novamente o trabalho do DPM procurando a cada dia dar segurança e sensação de segurança à nossa população. O importante é que as polícias estão trabalhando 25 horas por dia cumprindo com o seu dever e cumprindo muito mais com o seu dever prendendo esses criminosos. Parabéns à Polícia Civil, ao DPM que hoje coordenou toda essa operação. Segundo o diretor do DPM, a Operação 48 Horas vai se repetir mensalmente. No primeiro semestre desse ano, a Polícia Civil efetuou 1.778 prisões.